Eu queria fazer uma pesquisa de campo, sexo antropológica, pelo Brasil, sei lá, pelo mundo, assim, experimentando e passando por aventuras sexuais, assim, de cada lugar, de cada cultura, hein? Ah, isso é muito legal! Pô, a galera do Mochilão, eles podiam retribuir todas as caronas e todas as hospedagens gratuitas, sei lá, Couchsurfing, fazendo um Couchsurfing móvel, assim, pelo Brasil, dando carona para a galera, hospedando e andando, pô, isso é muito bom, eu queria ter feito essa também, isso é, não deu. Também tem a Tuma das Artes, né? Pô, eles poderiam viajar, assim, se inspirando em pessoas simples, assim, comuns e aí as obras de arte, a venda dessas obras de arte poderia retornar para essas pessoas, para a comunidade e tal, pô, isso seria muito legal também, mas eu não sou nem artista e também eu fiz isso. Eu queria fazer um cineminha itinerante, só colocar uma coxa, assim, do lado da Kombi e tal, e aí passar uns filmes locais, assim, né? Pô, ia ser muito bom também. Ou, 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 ou ensinar e fazer música com a galera, né? Pô, fazer, misturar umas músicas, assim, com cada região, mostrar um pouquinho de outros lugares, deveria fazer uns shows, assim. Ah, isso é muito massa! Mas a melhor, assim, quando acabar a temporada de verão agora, podia rolar o circo da Dona Velica móvel, uma palhaçada pela ilha, depois, pelo litoral de Santa Catarina, por toda Santa Catarina, pelo mundo, diz aí Dona Velica! Ah, essa vai ser muito boa! Tchau.